é gente não durou um mês a nova programação pelo menos assim a grade né montada da rede tv com a programação aí é da manhã na verdade não deu audiência até agora né gente você é ou você na TV tinha uma audiência próximo do meio. Caiu o bom dia você a gente olha o bom dia você não tá legal né o programa não tá lidando não tá dando audiência não tem uma estrutura né é a intenção que dá eu a Claudete que dava lá seus 0.2 0.5 ali mais ou menos que era um programa que já tava que era um qualquer programa que acho que a rede dele deveria olhar mais que eu vou te contar né né tá lá né acabou até ganhando mais tempo que que vai acontecer vai mudar tudo e gente quando começa a mudar assim eu já começo a ficar desconfiado de verdade gente ó programa tinha duas horas de atração aí você na o bom dia você vai ser reduzido então de em vez de 10 ao meio-dia ele agora vai para 8 e 45 da manhã então Wery Johnson e Aline Prado vão para 8 e 45 da manhã a Eduardo duas horas esquece como diria a doutora de online esquece uma hora e 15 minutos então eles vão e vai ser rápido em que tem de publicidade né começa 8 e 15 é 8 45 perdão vai até 10 10 horas da manhã algumas afiliadas da rede TV porque Rio de Janeiro e São Paulo não mas algumas afiliadas da rede TV é comercializam o horário da até as 9 e meia então vai ter praça aí que vai ver esse novo programa da rede TV apenas por 30 minutos entre 9 e 6 e 10 horas o João Kleber que tá fazendo uma espécie de programa do da pena assim meio com entretenimento vai para as 10 da manhã com você na TV vão ver se vai mudar o conteúdo que antes tava melhor né a caixa de surpresas né as histórias mirabolantes eram melhores né e ganha mais tempo também tinha uma hora e 15 do João Kleber passa a ter uma hora e quarenta então João Kleber vai de dez às onze quarenta e Claudete troiano com vou descontar ganha mais 20 minutos então Claudete fica de nove onze quarenta até é uma da tarde de verdade gente eu não consigo é avistar que isso vai dar certo e para mim já é uma canção da despedida que não rolou tem muita coisa para acontecer na rede TV para para uma programação começa vingar e uma coisa que eu acho que a emissora é não tem e aí por isso não vai vingar nunca é a questão de tempo é o mesmo que acontece no SBT não dá tempo para as coisas acontecerem e as coisas não acontecem e aí né fica nesse vai e vem 20 dias o programa tá no horário errado entenderam que o programa tá no horário errado e agora vou botar 8 e 45 da manhã né e o tempo vai dizer o que vai acontecer deixa eu ver que vocês estão comentando aqui às sete horas e 13 minutos nem a rede TV aguentou a bomba que arranjou com tal do bom dia você não aguentei assistir dez minutos o primeiro programa não foi ruim tem mais construções erradas de cenário tem é e falta a falta tanta coisa a gente falta primeiro tem uma programação desde lá de seis da manhã né construindo né porque as pessoas né possam ver na rede TV um a tem algo na rede TV de manhã não é tem tudo para a entrada da Merlin já tá dando né Xande a verdade é essa programa não aconteceu e a audiência do Faustão como tá nunca mais falou sobre isso estagnou aqui no rio tá dois pontos 1.8 dependendo da semana e com Pantanal bombando Maria difícil né que de que decole mais né Matheus e olha que a Claudete tá foi Matheus tá contando essa é Claudete por um final tá com o contrato ainda né vamos ver quando vai precisando acabar o contrato Matheus já disse a Claudete não vai ter o contrato renovado nem o patrocinador o patrocinador já pulou fora do barco mas dia menos dia eita mais um buraco na programação não dá não né Marcelo que filada para o Eddie Johnson e ele tava pedindo para os amigos né para compartilhar o seu aboninho compartilha uma gente internet não dá audiência na internet ajuda mas não não a não alavanca e bop né Matheus gente o problema é sério da rede TV que eles atiram para todos os lados ainda por cima irão demitir a única diretora que refez a grade da rede TV pois ela tá fazendo bom trabalho né agora ela pegou um deserto ali né tá tentando preencher aquele deserto ali olha o John Manaus aí tá eu achei de baixo caindo hoje né John porque hoje tem Vasco e Guarani aí né Eduardo bom dia você já estava no horário errado e está indo para outro horário errado porque vai bater de frente com o bom dia Brasil mas você e vai bater com hoje em dia vai bater com o primeiro impacto né vai bater com os cultos da Universal vai bater com a rede vida a Gazeta né é muita é muita coisa aí para enfrentar e aí Obrigado.